Bruna Castelar, RB Team 119, Gisele Aguiar, equipe Rodrigo Silva Bruna Castelar, RB Team Primeiro 120, Jennifer de Oliveira, 2 Reis, equipe Felipe Bastos Bruna Castelar, RB Team Número 2 e 7, Suco, Vânia Cortes 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 5, 6, 7, 8, 9, 10 4, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3 Vamos lá. Vamos lá. De costas, por favor. Caminhada ao fundo do palco. Lado direito para os árbitros. De frente, novamente. Foi ele, pô! Viva! Atleta Judo, obrigado a todos que vocês saem de estirar aqui pela frente do palco e aguardem no backstage. E vamos à categoria culturismo clássico até 1,75. Atleta número 121. Premiações da categoria biquíni e, na sequência, culturismo clássico direto. Atenção. Em quarto lugar, atleta número 275, Vânia Cortes. Em terceiro lugar, atleta número 119, Gisele Aguiar, equipe Rodrigo Silva. Em segundo lugar, atleta número 118, Bruna Castelar, equipe RD Team. A campeã da categoria biquíni, Mister Rio Bonito 2022. É atleta Jennifer de Oliveira dos Reis, equipe Felipe Bastos. A campeã da categoria biquíni e, em terceiro lugar, atleta número 119, Gisele Aguiar, equipe Rodrigo Silva. A campeã da categoria biquíni e, em terceiro lugar, atleta número 119, Gisele Aguiar, equipe Rodrigo Silva. Obrigado, atletas. A campeã permanece no palco, por favor. A campeã da categoria biquíni e, em terceiro lugar, atleta número 119, Gisele Aguiar, equipe Rodrigo Silva. Vamos lá. Categoria culturismo clássico até 1.75 no palco.